Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia. 10 horas 3 minutos, horada de Brasília. Tamo aqui, hein, pra mais uma jornada nessa quarta-feira. Morning Show vai até às 11h30 da manhã e te convido a vir com a gente. Eu, Paulinha Carvalho, né, tá aqui comigo, ó. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Bom dia, Rociar Mano. Buenas dias, Edgar, tudo bem? Fala, Embral. Buenas. E aí, professor Toioli. Um triplex dia para todos. Para todos nós. Vamos lá, quarta-feira, 3 de fevereiro, 2016. Tamo aqui pra entretê-lo e levar este bate-papo matinal até às 11h30. Como eu disse, com informação, entretenimento, prestação de serviço, sempre aquela conversa que você vai ouvindo aí e fica de butuca nas suas manhãs. Você que tá indo pro trabalho, tá indo pra escola, começando o seu dia, ao redor do mundo, porque o Morning Show também é imagem e pela internet. Pelo portal da Jovem Pan você pode acompanhar tudo, pelo aplicativo também. Tudo o que acontece nesse cubículo psicodélico. Vocês já viram, aliás, eu pergunto aos ouvintes, o estúdio da Jovem Pan? Pode acessar aí o site da Jovem Pan que você vê. Tudo coloridão assim, ó. É, jpfm.com.br barra morning show ao vivo do seu computador ou no seu smartphone. É só baixar o aplicativo da Pan, um vermelhinho. Que hora que você abrir, queridos? Você verá. Esse estúdio maravilhoso das pessoas aqui. O arco-íris se abre na sua vida. Olha, vamos falar da bravata do dia, né? Depois da adoção de Adele ou Adele como trilha sonora pra campanha do tinturado Donald Trump, vale tudo pra convencer o eleitor e angariar votos quando o assunto é eleição. Isso é bem natural aí, desde a eleição pra o síndico do prédio, né? Até a eleição para a presidência do país mais vitaminado do mundo, os Estados Unidos. Embora eu pense aí que, na verdade, como vocês vão ver daqui a pouquinho no comentário do Tonholi, o candidato João Cazit, né, teria sucesso na sua estratégia se fosse candidato a talvez o sindicato dos veteranos e dinossauros do rock clássico. Daqui a pouquinho você vai entender. E tem também no programa de hoje mais assuntos como esse daqui, ó. Não é, Paulinha? É mais uma homenagear o camaleão, né? Ela também é camaleoa, né? Lady Gaga? Não é? Lady Gaga? Ela é uma camaleoa, né? É, né? Até de carne ela já se vestiu. Ninguém pode dizer que ela não sabe ousar. E ela já tinha previsto aí uma apresentação durante o Grammy, que acontece no dia 15 de fevereiro. E aí, é claro que com a morte do Bowie, os organizadores pensaram, bom, vai ter que rolar algo de especial. Teremos que mudar o rumo dessas performances. Quem será que vai homenagear David Bowie? Aí aparece ela. E pensaram, por que não, Lady Gaga? Hã? Ela para essa homenagem, que vai ser, sei lá, uma coisa multissensorial. O que seria isso, Edgar? Vai ter cheiro de Bowie no ar? Ela é um Bowie de saias, né? Não é? Eu fiquei nem assim quando eu ouvi. Será que ela vai usar aqueles figurinos? Mas eu vi que era a minha esquinharinha da minha parte. Aí eu falei, não, acho que ela vai mandar bem. Eu acho que ela vai mandar muito bem. E essa organização aí do Grammy, acho que vai dar boas ideias. Acho que ela vai vir com boas ideias, boas roupas. Lembra quando ela fez aquela homenagem à Noviça Rebelde? Todo mundo ficou em dúvida se ela conseguiria dar conta. Seria muita responsabilidade? Saiu ovacionada, aplaudida. Então, acredito que dessa vez, Lady Gaga também fará bonito. E uma outra performance dela já, agendada aí, vai ser ali no Super Bowl. No domingo, dia 7, ela vai cantar o hino dos Estados Unidos também. Então, Lady Gaga, queridos, continua passando por Leonardo DiCaprio e mandando um beijo no ombro. É isso. Oi, Ellen, vamos lá. Falar sério aí. Você traz informações a respeito desse caso de Zika vírus aí, transmitido através da relação sexual. Isso aconteceu nos Estados Unidos? Exatamente. As autoridades de saúde dos Estados Unidos confirmam que um caso em Dallas, no Texas, foi de transmissão de Zika vírus através de uma relação sexual. A pessoa, um cidadão norte-americano, teria contraído o Zika vírus depois de ter uma relação sexual com uma outra pessoa que viajou à Venezuela. A Venezuela é um dos países em que o mosquito aí circula. Então, seria o segundo caso aí de relatos médicos de transmissão do Zika vírus através de relações sexuais. Houve um outro caso em 2008, também nos Estados Unidos. Um cidadão norte-americano viajou para a África quando voltou para os Estados Unidos e teve relação com a mulher dele e a mulher acabou também tendo o Zika vírus. Aqui no Brasil, quando a gente começou a ouvir falar mais da epidemia de Zika vírus, alguns infectologistas alertavam para uma possibilidade dessa transmissão sexual e também através de doação de sangue. Tanto que os protocolos agora nas doações de sangue estão um pouco mais rígidos dentro das triagens para tentar evitar isso. O que a gente sabe muito pouco sobre isso e esses dois alertas agora deixam a população, obviamente, ainda mais temerosa. Mais do que isso, esse segundo alerta deixou, a gente já falava ontem aqui que o Brasil deve ter em até dois meses uma ação encaminhada ao STF pedindo que seja estendida a possibilidade de interrupção da gravidez para os casos de microcefalia. Agora, hoje, o jornal The Guardian, que é o jornal britânico, tem uma das suas colunistas levantando justamente essa questão agora também na União Europeia, ou seja, de que o fato de a epidemia de Zika vírus poder estar associada com a microcefalia deve rescender o debate sobre a legalização do aborto nesses casos. Vale lembrar que nessa coluna aí escrita hoje no The Guardian, a colunista diz que a Colômbia e também a El Salvador disseram para as mulheres, olha, se você está pretendendo engravidar agora, evite, não engravide nos próximos tempos. Colômbia diz para não engravidar nos próximos seis ou oito meses, é o Salvador nos próximos dois anos, mas nenhum destes países tem leis que permitem, por exemplo, o aborto. Então, como ficam essas mulheres? Se o Estado não tem capacidade de ajudar essas mulheres numa prevenção, como que fica esse Estado que não para também as mulheres que se encontram numa situação dessas, que é, gente, desesperadora, né? É uma situação desesperadora. O fato é que o aborto, ele existe, né? Ele existe. Você tem dinheiro hoje no Brasil, você faz o aborto e não vai acontecer nada. Agora, o grande debate é, você vai dar um acesso na saúde pública? Esse seria o grande debate nos dias de hoje e o que está se levantando aqui no Brasil, mas também em outros países agora com essa epidemia de Zika e de microcefalia. E o que rolou também, Edgar, é que o Mark Zuckerberg, ele fez um post, ele que é a pessoa que tem mais amigos, né, no Facebook, sabia, Edgar? Ele é povo do campinho, faz sentido que tem maior visibilidade nas timelines do Mark Zuckerberg. Eu tenho certeza que ele não precisa impulsionar o post dele. Não precisa, né? Já vai no primeiro, você vai abrir, você vai ver esse post hoje do Mark Zuckerberg. Ele postou um vídeo em português, inclusive, que é a da Brasco Divulga, é uma instituição aqui do Brasil, falando sobre o Zika vírus e as formas de prevenção, enfim... E é uma preocupação mesmo grande em toda a América, né? O presidente, inclusive, pedindo aceleração no desenvolvimento das vacinas, né? Tem um problema aí gravíssimo, que é o seguinte, vamos pegar a Inglaterra no final do século XIX, pessoas se matando para trabalhar 20 horas por dia, sem nenhuma condição de salinhamento básico, e ali as manchetes do Times Londrina no século XIX eram satanizando o bacilo de Koch. O bacilo traz a tuberculose. Não se discutiam a falta de infraestrutura que levava a tuberculose. O que a gente corre risco hoje? Satanizar o mosquito e não discutir a falta de condições de saneamento que levam à existência do mosquito. Da mesma forma que, eventualmente, você sataniza bandido e não discute desemprego. Então, o problema que a gente pode viver é satanizar o mosquito e esquecer a incúria dos governos, como a gente denunciou aqui no Morning Show, e foi copiado por um jornal ontem, a questão das ciclovias estarem com os postinhos abertos para entrar mosquito e colocar ovinhos ali. Então, o problema é satanizar o mosquito como forma de tirar a culpa dos governos que não cuidam do salinhamento básico. Isso foi feito na Inglaterra no século XIX. É como se desconsiderasse a possibilidade de uma epidemia, enfim, e de uma precaução mesmo de saneamento. Como os nazistas fizeram. Satanizavam os judeus e falavam, esses caras são os culpados de fazer aquela barbaridade. E tiravam a culpa de todo um contexto social. Está acontecendo a mesma coisa hoje. Vão satanizar o mosquito e o governo vai se eximir de qualquer coisa com a satanização do bichinho. Já começou. Vambora. Zé Armando, quer dizer que a Globo está apostando todas as fichas aí com essa novela que está em cartaz? A regra do jogo, reta final. A novela vai até março, mais ou menos, quando vem Velho Chico. A novela subiu a audiência, o público se envolveu, está batendo ali na casa dos 35 pontos há um bom tempo. Desde o começo de Babilônia, a Globo não via uma audiência tão elevada no horário das 9 horas. E aí o que é que eles vão fazer? Os artistas da regra do jogo começam a participar de outros programas, entram chamadas em outros programas para potencializar a audiência e jogar, não só para Velho Chico, mas o que tem acontecido ali, o que a Globo conseguiu. A regra do jogo melhorou, joga melhor para o Big Brother, o Big Brother conseguiu também conquistar o público, chegou a bater em 32 pontos esses dias. Há muito tempo não dava isso, com barraco, com aquelas coisas, mas subiu a audiência. Então isso é estratégia. Não estou dizendo que o Big Brother é o melhor programa da televisão brasileira porque deu 32 pontos. Muito pelo contrário, mesmo porque na hora que você tem uma polêmica fake, daqui a pouco o telespectador descobre e sai. Aquilo ali foi muito armado, aquele negócio, você é pedófilo, não é pedófilo, o outro chora, vai chamar a produção. Você vê que tudo aquilo ali, a polêmica pela polêmica e aí o telespectador uma hora rejeita. Mas funcionou no primeiro momento ali. Então a Globo quer usar a regra do jogo para potencializar o Big Brother e ir lá no início da grade noturna, com o Eta Mundo Bom, que também está em alta, jogar isso para todas as novelas. A Globo começou já a empurrar a grade dela, alguns minutos mais tarde. Por quê? Porque lá em março vai estar a estreia de Os Dez Mandamentos. A Globo começa a empurrar, já para tirar um pouquinho o Jornal Nacional do confronto direto, tirar principalmente Velho Chico da possibilidade de cruzar com Os Dez Mandamentos. Falado, Zé, vamos em frente agora com a bravata. A bravata, a gente falou da preocupação agora do Obama com o Zika Beers por lá. Mas tem candidato aí arriscando tudo, né, Tonho Ali? Não, é de ordem. Assim, primeiro foi o Trump entesourando a obra da Adele. E ela já enquadrou, né? Falou, não quero que use minhas músicas. Agora nós temos uma nova, que é o seguinte, o governador de Ohio, republicano, John Kasich, ele conquistou ontem apenas no Causus, que são aquelas prévias. Aí nem 2% das intenções de voto, mas já prometeu. Se eu for eleito presidente, eu vou reunir o Pink Floyd. Aí tem uma questão. E vai tocar o disco do Mágico de Ohio e traz pra frente. O Kasich é pró-Israel, o Roger Waters é antes-Israel. Então ele já falou pra CNN hoje, não, mas eu vou ter que reunir com o David Gilmour. Agora, o que que tá acontecendo? Acho que tem uma tendência, e eu preciso lembrar uma coisa engraçada. Os caras tão roubando artista pop pra potencializar suas campanhas. E não era assim. Então eu quero te contar um episódio. Eu tive a honra de ter como meu orientador de mestrado o Dr. Timoth Leary, pra quem o John Lennon compôs Come Together. E essa história é o contrário do que acontece hoje. O Leary era candidato dos hippies ao governo da Califórnia em 67, contra o Ronald Reagan. Aí o John Lennon, o tema da campanha do Leary era Come Together, Join the Party. Aí o John Lennon falou, eu apoio o senhor, eu vou fazer uma música pro senhor. E compôs Come Together, pro Timoth Leary. Aí o Leary viu a música e falou, não gostei, não vou usar a minha campanha. E aí os Beatles gravaram Come Together. E o Leary esnobou o John Lennon. Hoje tá acontecendo o contrário. São os artistas que tão roubando. Então até isso, tão sendo roubados, aliás. Então até isso se modificou. Agora, você vê, o eleitor um pouquinho mais atento vai sacar que isso é impossível. Foi uma bravata tremenda, até porque os dois já disseram que não voltam, por questões legais, inclusive. O David Gilmour, que seguiu com o nome Pink Floyd, já disse depois do lançamento do Endless River, do ano passado, de 2014. Acabou a banda, botou a pá de cal, jogou em cima. O Richard Wright morreu, tá lá. Então quer dizer, o Sid Barrett também. Quer dizer, não há a menor possibilidade disso acontecer. Cabe da promessa, viu? É mentira então? Então não vai rolar. Não vai rolar nada. Tá, não vai rolar. Prometeu, não cumpriu. Vamos lá, Paulinha. E aproveitando este... Esta... Promessas... Promessas de campanha, Edgar. Essa bravata... Queremos saber de você, querido ouvinte. O que você estaria prometendo, hein? Estaria prometendo, assim... Uma promessa improvável, né? Use a criatividade. Prometa coisas desse nível, assim... Pra cumprir ou não cumprir? Paula, pode ser. Pode ser. O Zé Armando dizendo que não ia comer açúcar. Prometa... Eu não queria açúcar durante... Pra se eleger, entendeu? Uma coisa esdruxa. Com todo respeito, vamos usar o tempo verbal do operador de telemarketing. O que você estaria prometendo? O gerundismo está em voga. Você estaria prometendo o quê? Pra se eleger, Edgar, o quê? O quê? Que bravata eu lançaria a mão? Sim. Ah, deixa eu ver. Fiates para toda a população. Fiates para toda a população, seria uma boa. Mas a vela, tá? Sem motores. Ah, porque você é ecológico. Triplex para todo mundo. Ah, triplex garantido nas férias de julho. Bom, você pode usar, então, a criatividade... Vai lá. E estar prometendo alguma coisa. Sentimos em viagens. 5, 6, 1, 9, 1, 9 é o telefone do nosso Viber. Liga pra cá, interaja com a gente. Tem o kitzinho Morning Show, sempre no final do programa, com a nossa caneca. Eu até queria mostrar uma caneca, Jane. Essa? Aqui, pronto, olha aqui, ó. Você que está acompanhando a gente, pode ver a canequinha do Morning Show. E também tem uma camiseta. Vou virar a menina da lotérica aí atrás de você. Isso, boa. Pra participar aqui da nossa enquete do Viber de hoje. Vai lá. 5, 6, 1, 9, 1, 9. Mas, Juliana, eu estou no rádio e não vi. Eu não vi. Onde é que eu vejo a caneca? Você pode ver a caneca no aplicativo da Jovem Pan, ali, participando da nossa programação e entrando no site também. Boas, Zé Armando. Vamos lá. Cada um com a sua canequinha agora. Essa com a marca de batom, assim, né? Vai. Agora, 10 e 19, horário de Brasília. 21, me corrija se eu estiver errado. Daqui a pouco você vai nos corrigir se houver algum equívoco nessa informação. Mas, em 91, ele começou no rádio, criando e produzindo esquetes de humor. Em 99, criou o Chuchu Beleza. Trouxe aqui para a Jovem Pan. Foi um dos fundadores dos Sobrinhos do Ataíde. E agora está com a animação Homem Cueca, na tela da Band. A gente conversa a partir de agora com o Felipe Xavier. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, bancada do Morning Show. Bom dia, ouvintes. Legal ter você aqui. Você quer dar casa, né? É verdade. Você faz a entrega semanal de pacotinhos com episódios dos seus esquetes. O Dr. Pimpolho. Total, o Dr. Pimpolho e vários outros personagens aí. Mas são raras as oportunidades que eu tenho para falar com a minha voz mesmo, né? Porque eu faço a voz dos personagens, né? Mas não pense que a gente não vai pedir para você fazer a voz e entrar na pele dos personagens que fazem tanto sucesso aqui na programação da Jovem Pan, né, Zé Armando? Oh, meu, eu já vim com essa, não é, meu? Mal sentei e já começou, meu. Eu conheço. Cara, eu conheço essa voz. Nossa, parece alguém, né? Parece alguém, cara. Dr. Pimpolho. Você conseguiu uma coisa que talvez seja o sonho de muitos empregados, assim, né? As pessoas sempre dizem, ô, você sai de um lugar, sai com a porta aberta, né? Sai bem do lugar. E, de repente, você fez algo meio contrário desse caminho quando criou o Dr. Pimpolho, não foi? Não, na verdade é o seguinte, eu trabalhei aqui na Jovem Pan em 99 e 2000, logo depois do Sobrinhos Ataíde, quando terminou o grupo Sobrinhos Ataíde, que era lá na outra rádio, em 89, que foi onde eu comecei, em rádio, vamos dizer, rádio comercial, porque em 91 eu trabalhava na rádio USP. Ah, na USP em 81? Na USP FM, em 91. Quando vocês começaram lá, eu tava trabalhando lá também, eu me lembro de vocês começando a articular a participação lá, mas vai, seguindo na pergunta da época. Então, eu trabalhei aqui em 99 e 2000, e tive a oportunidade de conhecer o nosso chefe. E eu tive, pô, eu tive a vontade de fazer esse personagem aqui na rádio, e não tive, na verdade, muitos incentivadores. Falei, ó, se fizer isso, você vai ser mandado embora e tal. E aí, quando eu saí da rádio, então eu me senti livre pra poder fazer um personagem que, na verdade, tinha me inspirado na figura mítica do nosso chefe. É o seguinte, ele zoou o chefe no ar, gente, é isso. Continua ausente, que chefe! A figura do Tuto é uma figura onipresente no imaginário radiofônico. Exatamente. E o cara muito inteligente que é, obviamente, percebeu isso depois de um tempo. Ok, teve ali uma percepção que teve um delay, talvez, mas ele sacou isso. Tanto é que você, hoje, tá aqui como um fornecedor de material, de conteúdo pra Jovem do Arma. Exatamente. É, porque eu tive até essa conversa com o Emílio, eu não sei se o Emílio lembra disso, mas eu, na época dos Sobrinhos da Taíde, a gente chegou a fazer uma brincadeira, que foi um sketch só, que era de um personagem que era O Malmour. E a gente brincava, na verdade, com uma propaganda do cigarro, zoando o Malboro, lembra? Tipo, venha para onde está o sabor, venha. A terra dos homens. É, e a gente falava, venha para onde está o mal-humor, venha para o mundo de mal-humor. E aí era um cara meio mal-humorado. Então já tinha uma semente ali na minha cabeça de fazer algum personagem que fosse um personagem meio carrancudo, mal-humorado, bravo, que dava esporra nas pessoas e tal. Aí quando eu trabalhei aqui na Jovem Pan, essa ideia voltou à minha cabeça. Falei, pô, mas isso pode ser um personagem. Era um personagem que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha explorado isso, né? Aí eu falei, pô, agora eu tenho um exemplo que está aqui no meu dia a dia. da figura mítica, né? Do Tutinha, dono da rádio, que é uma figuraça, um cara, meu, genial, que revolucionou o rádio FM, né? O que eu acho interessante, assim, é... E me inspirou no personagem. A gênese da coisa toda veio a partir de personagens cuja voz era que determinava o imaginário do visual daquele personagem. Mesmo que, no caso aí, o Tuta seja uma pessoa que existe e tal, provavelmente você pensou para fazer o outro lá do motoboy, enfim, em função do imaginário que forma a imagem daquele figura que anda de moto arrebentando tudo e arrepiando pelo trânsito. É isso aí. Agora, quando você pensa na criação dele, o que vem primeiro? Vem a voz ou você pensa na figura e depois traduz aquilo para um som? É... Deixa eu pensar. Eu nunca tinha pensado nisso. É o processo criativo, não é? É, eu acho que é uma coisa meio misturada, assim, porque a voz, ela já vem na minha cabeça com uma imagem. Ela sempre vem com uma imagem. Tanto que quem me vê gravar no rádio diz que eu faço todos os trejeitos e eu fico até com uma postura diferente, física mesmo. Então, eles falam, pô, você já tem um personagem pronto fisicamente, ele não é só a voz. Aquilo te auxilia. É, porque assim, se você pensar que o seu corpo, ele é uma caixa de ressonância, se você põe o pescoço mais para frente, você fala assim. Se você põe o pescoço mais para trás, você fala assim. Se você faz assim, se você ri falando. Ou se você faz uma voz. Sabe, o rosto, tudo que você faz com o seu corpo, isso reflete no som da sua voz. Então, isso é um dos truques que eu uso para conseguir fazer as vozes de todos os personagens do rádio e é isso, meio dessa forma que eu crio. A gente vai fazer um intervalo e continuar no papo com o Felipe Xavier, mas vamos dar uma geralzinha aqui, vai. Só para a gente sair desse bloco com uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia dos personagens bem distintos que o Felipe faz. Ele já fez um pouco do pimpolho. Poderia retomar o pimpolho um pouco, ó. Ah, meu, o que vocês estão querendo que eu fale, hein, meu? Vai se ful... Tem a Cileide. A Cileide. A Cileide, hein. Oi, doutor Pimpolho, com licença, telefone na linha 2 para o senhor. Tem a Catita, a cigana. Olá, ouvintes. Aqui quem fala é a cigana Catita. E hoje nós estamos no Morning Show. Um programa que é simplesmente lindo, com pessoas maravilhosas que você pode pegar o telefone. Ah, na hora, ele vai para cá e fazer a sua pergunta. E o Homem Cueca? E aí, mano? Certo. Aí, ó. Estou todo dia, 10 e 15 da noite, na Bandeirantes, aí, TV aberta, Brasil todo, certo? Depois do Show da Fé, mano. É nóis, ó. Dois minutos entre o Show da Fé e o Simpsons, certo? O Show da Fé... O show da Fé vai entregar na sacanagem pra ele. Não, mas a entrega até que não é ruim, não. A entrega é boa. Mas os fiéis da Fé da Fé continua. O Calamem segue. Resta saber se os fiéis continuarão. Paulinha quer ouvir um aqui, Paulinha. A galera pergunta do Peterson Foca. O Peterson Foca era o personagem da época dos sobrinhos do Ataíde que eu fazia, que era o... Choras, meu co... Tô agora aqui no rádio de volta, mano. Foca é animal. Esse Felipe Xavier com a gente aqui no Morning Show. Daqui a pouco a gente segue no bate-papo. Agora, 10 e 31, horário de Brasília. Jovem Pan, Morning Show. Vamos convocar agora os nossos correspondentes, começando com o Ulisses Neto, diretamente de Londres. O OMS quer retirar dos filmes as cenas de fumantes, né? Quer que essas cenas sejam proibidas da telona, porque incentivaria aí pessoas a aderirem ao vício, ao fumo, ao cigarro, né? Ouviu, Ulisses. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar, bom dia pra todo mundo que acompanha o Morning Show. Pois é, Edgar, essa história é bem controversa, né? O que a Organização Mundial da Saúde, que tem sede em Genebra, na Suíça, acha que deve ser feito é o seguinte, né? O que ela diz é que o cinema é a última fronteira de promoção do tabaco que ainda não caiu, porque praticamente no mundo todo hoje a publicidade do cigarro é altamente restrita, né? Na Austrália não pode nem ter logomarca mais nas embalagens, algo que a gente deve ver em breve no Brasil e também aqui na Inglaterra. Em Nova York, a vida dos fumantes é muito complicada, restrita, mas na Sétima Arte, as propagandas do cigarro continuam a todo vapor, né? Ainda que de forma subjetiva. O que a OMS diz é que o número de personagens fumantes no cinema, principalmente nos blockbusters, né? nesses filmes que vendem muito, que fazem muito sucesso, não corresponde mais com a vida real. O cigarro, ele aparece em muitos takes, em muitas cenas, até nos filmes de gêneros mais fora da realidade. E aí o caso da franquia Transformers foi inclusive citado pela OMS, onde o robô fumante faz parte da trama. O tabaco, ele é onipresente por causa dos investimentos feitos pela indústria, né? Ô, Alice, desculpa, eu fiquei pensando na lagarta da Alice, né? Ela tinha fumado com piteiras e várias delas, né? É, então, e segundo a OMS, 44%, né? Quase a metade dos filmes de Hollywood produzidos em 2014 mostraram cenas com cigarro. Então, e desse total, 36% eram liberados para adolescentes e crianças. A OMS quer, então, lançar, lançou, na verdade, um movimento e quer a adesão da indústria para que os filmes em que o cigarro apareça sejam proibidos para o público com menos de 18 anos. Então, quando o filme for ao cinema, a recomendação das entidades de cada país, que cada país tenha a sua determinação, claro, que essas entidades digam que os filmes em que há cenas de cigarro, em que existem as cenas de cigarro, eles só possam ser assistidos por pessoas que têm mais de 18 anos e, assim, combater o cigarro, Edgar. O Ulisses, é engraçado que eu estava pensando aqui, enquanto você falava, Helen, que a indústria do tabaco alimentou muito o Hollywood durante muito tempo, pondo dinheiro ali. Os grandes astros de Hollywood, os atores, atrizes, eram pagos para aparecer fumando, para aparecer em cena fumando mesmo. Isso sempre vem associado com um certo charme, um certo glamour. Quem assistiu o Carol com a Cate Blanchett fumando o tempo todo, era um glamour. É uma imagem de glamour. Isso, aqui no Brasil, nas telenovelas, se você pega o Canal Viva, por exemplo, assiste uma Água Viva, você tem lá o Raul Cortez fumando o tempo todo e bebendo. Chegava em casa, pegava copo com uísque, gelo ali que já estava, né, prontinho ali, coisa de novela, não derretia e tal, botava uísque e bebia. As novelas acabaram com isso, o horário da tarde, por exemplo, Malhação, não pode ter nem cerveja, né, então... Malhação também, né, aquela, no lugar que tem o bar que as pessoas vão lá pedir suco, né? Pedir suco, então não tem a identificação do jovem, é um dos problemas, talvez, de Malhação, mas nas novelas, Ulisses, aqui no Brasil, agora, só fuma e só bebe quem é vilão. Olha aqui, eles associam ao ruim. A Marvel e a DC também foram pressionadas a não deixar os heróis fumarem, né, até o Constantino, que é um fumante compulsivo. Acontecido, Paula, com aquela série Mad Men, que foi a mais premiada, em que os caras fumam e bebem o dia inteiro. É, porque eu acho que é o que a Ellen tá falando aqui, né, acho que, dependendo da época, aquilo marca um comportamento, né, e aí você tem como justificar, teoricamente, porque ali realmente se fumava o tempo inteiro. Era do tempo que fumar na cabine do avião, era sossegar, no consultório médico, no estúdio de rádio. Esses dias eu vi no YouTube, eu vi no YouTube esses dias, e aí eu perguntei pro Newton, outra vez que era o diretor da época, ele falou, ó, era a coisa mais comum. Então, TV Mulher, Glória Pires, devia ter uns 17 pra 19 anos, deu uma entrevista pra Marília Gabriela, fumando, isso na TV, às 10 horas da manhã, é sério. Imagina. Vinícius foi lá dar uma entrevista, tomou umas também, porque ele tomava o tempo todo, né. Tem várias entrevistas com ele. Mas então, o ponto da OMS é justamente esse, porque hoje em dia a nossa sociedade já não aceita mais isso, né, ninguém fumou dentro do restaurante, ninguém fumou no avião e tal, mas as cenas com fumantes nos filmes e principalmente nos blockbusters continuam muito fortes. Por isso que a OMS tá lançando essa campanha agora. Ulisses, eu me lembrei aqui pra ficar no assunto cinema, cigarro e tal, do filme O Informante, um filme que é de 99, ele chama o nome em inglês é The Insider, que tem o Al Pacino, o Russell Crowe. É um filme que exatamente conta a história de um sujeito que trabalhou durante anos na indústria tabagista e resolve revelar os segredos dessa indústria pra viciar as pessoas. Então, é um bom filme pra ilustrar esse nosso bate-papo, fica aí a dica. Obrigado, viu Ulisses? Valeu, Edgar. E um abraço pra todo mundo. Rapidinho, só uma outra informação. Na semana passada a gente debateu aqui aquela história dos produtos femininos serem mais caros que os masculinos e tudo mais. Hoje, a principal rede de farmácias aqui na Inglaterra, que se chama Boots, acabou de afirmar que vai igualar o preço do creme de rosto e das giletes, das lâminas, porque depois de uma avaliação interna, eles descobriram que não tinha nenhum motivo pra cobrar mais nas versões femininas. Vai igualar pelo mais baixo, então, pelo preço do produtor. É o que a gente espera, né? Só falta igualar pro mais caro. As mulheres vão pagar mais barato ou os homens vão começar a pagar mais caro? Ulisses, obrigado, viu? Valeu, Edgar. Um abração. Boa quarta-feira pra você. Vamos em frente agora, falando com o Viga. Tem uma estátua do Michael Jackson lá no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, foi danificada e ela vai ficar de fora dessa festa de 20 anos da visita do Michael na Cidade Maravilhosa. O que é que fizeram com o Michael Jackson aí, Viga? Bom dia. Who's bad? É. Fala, prima. Who's bad, né? Quem que detonou a estátua? Esse papo de você está me deixando deprê, rapaz. Hoje a noite tem jogo do TRF, né? Noite de molhar a palavra e às vezes tomar um cigarrinho. Mas já vi que vai ter que meter um detox pra dentro e acender um incenso dentro de casa. É melhor, é melhor. Mais saudável. Tá difícil, meu companheiro. Enfim, danificar monumentos, estátua aqui no Rio de Janeiro, infelizmente virou moda. Coisa de idiota, imbecil, babuíno, australopiteco, rezos, né, meu caro de gás? Mas enfim, sobrou até pro final de falecido Michael Jackson, a estátua dele foi danificada ali no Morro Dona Marta, que fica em Botafogo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. E o governo do Rio de Janeiro tá raspando, foi uma doação, diga-se de passagem, quando o Michael Jackson esteve aqui há 19, 20 anos, na semana que vem se comemoraria, ou vai se comemorar sem a estátua do Michael Jackson, 20 anos da passagem do Michael Jackson pelo Dona Marta, que foi um fuso E, foi um bafafão ao E danado. E a estátua acabou sendo danificada às vésperas do vigésimo aniversário. Ô, Viga, roubaram o óculos do Michael Jackson, né? Tiraram, aliás, esse... Mas essa estátua é esquisita, gente. Não, mas deixa lá, vai. Ela é estranha, né? Ela é meio assustadora. Agora, esse lá, esse vândalo de estátuas, olha lá, ele tem fixação por óculos, porque os do Drummond também, eles roubam direto, pô. Mas sabe qual é o bode, meu caro Ligar? É que um cartunista famoso aqui do Rio de Janeiro está tirando do próprio bolso 24, 25 mil reais para bancar o reparo. Só que precisa de mais, muito mais. Fala-se que o reparo custaria 50 mil reais. Nossa, é caro. É Louis Vuitton esse óculos aí, né? É, pode ser. É para homem ou é para mulher, né? Mas não pode ficar sem, de repente? Não sei. Como o Michael Jackson, assim, era híbrido, vamos dizer assim, não sei qual é o preço. Mas, meus camaradas, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, o governo do Rio de Janeiro não tem a sua quarta parte para colaborar. Então, está passando o chapéu aí para ver se empresários se mobilizam, como fizeram com a estátua do Drummond. Você falou agora há pouco, meu caro Ligar, que já sofreu nove atos de vandalismo desde que ela foi inaugurada. Normalmente, o alvo principal é o óculos. O Michael Jackson não é só a questão estrutural, não é? É dano físico mesmo, na lataria do seu Michael, vamos dizer assim. E o fato é que falta dinheiro para o reparo, tem uma secretária especializada só para reparar, monumenta um contrato milionário que é gasto pela prefeitura do Rio de Janeiro. Só que a estátua do Michael Jackson não é do meu filho, é do Estado que está em crise financeira. E quanto ao Drummond, já arrumaram uma solução aqui no Rio de Janeiro. Depois de nove danos aos óculos, sugeriram ao Drummond. Ô, Drummond, vê se coloca uma lente de contato, por favor. Só fazer uma observação do que o Viga está falando. Teve uma reportagem que até foi premiada, o Prêmio Nacional DETRAN, sobre quanto se gasta para repor placas de rua, aqueles cones de rodovia. Então, você, animalzinho, que vai lá e faz esse tipo de coisa, detona a placa, escultura, lembra que o dinheiro vai sair do seu bolso para reparar isso. É um baita gasto que sai do seu bolso para reparar esse tipo de coisa. lixeira, monumentos, tudo isso sai do seu bolso para reparar depois. Ouvia a falar, professor? Não, tem uma pergunta para o Felipe. Vamos, vamos, pergunta aqui relacionada ao assunto... Não, não, é sobre voz. Segura, segura, segura. Sobre voz, daqui a pouco. Primeiro que a gente tem que chamar a nossa correspondente Júlia. Júlia Carvalho é de Recife. Atrás do trio. E traz sempre informações sobre esta festa de Momo. Já comprei minha passagem. Vamos todo, podia fazer o programa de lá. É Momo, né, gente? É, não é Momo. Ah, ela, acho que não, né? Quem será que é? Não sei, quem será lá? É a majestade do maracatu, sei lá, o rei, enfim. O cortejo real do maracatu. Bom dia, Júlia. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Estão querendo me cortar, porque eu sou monotemática, é isso. Não, mas é... Nosso amigo não curte carnaval de jeito nenhum. Eu curto, eu gosto, já comprei minha passagem. O Toniole que gosta de carnaval. Foi o Toniole, foi o Toniole. O problema é comigo, é só o Pedro de Lara do carnaval. Toniole, depois a gente conversa. Calma, calma. Olha, gente, deixa eu só falar uma coisa. Começa hoje a montagem do Galo da Madrugada. Esse ano rola o 39º desfile desse bloco, que ainda é o maior do mundo, e que vai homenagear Chico Sainz, que faria 50 anos em 2016. A expectativa é receber mais de 2 milhões de foliões. Serão 30 trios elétricos, 6 quilômetros de percurso, quase 10 horas de festa. Trista que, por falta de, sei lá, comunicação e rapidez, a nação zumbi não vai desfilar no Galo da Madrugada, e quem tem aí a missão de representar o Mangebite é outra banda ícone do movimento, que é o Mundo Livre F.A. Exato. Pois é, inclusive o Fred 04, Edgar, estava falando, falou há uns meses que já ia começar a preparação, malhação e tudo mais, porque, olha, ficar horas e horas em cima de um trio elétrico, cantando e dançando, sem parar, embaixo de um sol de rachar, não é fácil, né? Agora, Júlia, é uma grande... Pô, não faz muito sentido a nação não participar, né? Ah, não. E essa alegação de agenda, enfim, uma coisa que se pensa com muita antecedência, já que se sabe no carnaval... Você lembra que eu entrei aí e falei disso até no Afico Morning Show há um tempão, já faz alguns meses, que foi exatamente uma questão de agenda, o pessoal do Galo da Madrugada entrou em contato, eles disseram que, ah, que não viu, aí responderam e não respondeu, ficou aquela falta de comunicação geral, e aí a nação acabou fechando um outro show no sul do país. Mas, enfim, né? Como é que vai fazer? Eu sei que vai estar Mundo Livre F.A. lá em cima do trio, e que, Edgar, eu estou um pouco revoltadinha com isso também, tá? Mas, pelo menos, na segunda-feira de carnaval, tem show da Nação Zumbi, linda e maravilhosa, no Marco Zero, para todo mundo de graça. Pronto. E Olinda, que finalmente se pronunciou sobre o seu carnaval, se pronunciou ontem, tá? Tipo, a gente está na semana pré, aos 47 do segundo tempo, enfim, o homenageado desse ano do carnaval de Olinda será o maravilhoso Alceu Valença, o nosso carinhoso metralhadora do frevo, vocês lembram? Impressionante. A gente teve que cortar... O verborrágico, Alceu. Pois é, entre os desfiles e shows, serão mais de 500 atrações na cidade histórica. Como o meu queridíssimo Zé Armando fala muito aí de crise, da situação que o país está passando, só queria lembrar uma coisa, carnaval aqui em Pernambuco é de rua, é no chão, é para todos os gostos e para todos os bolsos, tá bom? Segundo o TripAdvisor, passar o carnaval aqui é muito mais barato. Em tempos de crise, isso acaba pesando, né? É claro. Pessoal. É, gente. Você tem que ver a comparação. Carnaval... Não, não, não. Não é mais chão. É uma informação técnica. Então vamos lá. Qual que é o... No restaurante, você fala o ticket médio desse restaurante. Qual o ticket médio do folião? Eu vou fazer o seguinte... Ó, tem que incluir o repelente aí agora, hein? Não, exato. Não, o repelente já está dentro aí do kit folia total. Essa pesquisa do TripAdvisor está levando em consideração o preço de hotel, passagem aérea, táxi, festa, alimentação e duas caipirinhas, hein? Veja só. Moderado, moderado. Moderado, é, exato. Porque eu não vou aqui falar no ar quanto eu tomaria, né? Porque a gente não precisa passar por isso. Olha, no Rio de Janeiro o ticket médio da diária é R$ 1.482,00, tá? Em Salvador, R$ 1.191,00. E Zé Armando comprou e vai aqui se encontrar comigo porque aqui no Recife o ticket médio é R$ 486,00. Uma pechincha. Uma pechincha, gente. Isso porque os grandes shows, as maiores atrações, está tudo rolando ali no meio da rua mesmo para todo mundo chegar aí. Então, tá bom. Acabei hoje o meu momento merda do dia. Continuo monotemática. Essa participação regionalista da Júlia. Bairrista, bairrista. Aliás, a gente tem muita audiência, muita gente participa daqui, gente do Recife. A gente adora essa terra e a gente sente muita inveja desse carnaval maravilhoso e democrático como você falou. Gente, venham pra cá. Porque a gente não faz um morning show no ano que vem. Olha, uma boa sugestão. Vamos combinar. Isso, a gente faz aqui no nosso super estúdio aqui da Jovem Pan Recife. Já está tudo certo. Está tudo certo. Deixa eu consultar o doutor Pimpolho aqui e ver se ele autoriza pra gente. Obrigado, Júlia. Beijão. Um beijo. E aí, doutor Pimpolho? Você vai liberar a gente pro carnaval em Recife? Você quer fazer um estúdio ao vivo no carnaval em Recife, é isso? É pra gente ficar ali, doutor Pimpolho, mais próximo da nossa... Mano, ferrando mesmo. Agora nove para as onze, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show Jovem Pan É uma hora em show hoje recebendo aqui Felipe Xavier conversando sobre os personagens, sobre a estreia na TV Band do Homem Cueca. Daqui a pouco a gente fala mais. Vamos ouvir uns vibras, Paulinha? Vamos ouvir. Em cima da história do John Kazich, o pré-candidato pelo Partido Republicano nos Estados Unidos. Ele é governador do Ohio, né? O Ohio ganhou 2% nas prévias de ontem, bastante 2%. Ele sabendo que não tem a menor chance, a verdade é, contra o Tom... Como é que é? O Ted Cruz e o Trump? Quem que é o outro? É o Ted Cruz, não é? Ted Cruz. Então, ele lançou esta bravata de que ele reuniria o Pink Floyd se fosse eleito. E aí, a Paulinha, aproveitando este ensejo, perguntou aos nossos ouvintes. O que vocês, queridos, estariam prometendo para se eleger? No gerúndio mesmo, no gerundismo, vai. É, tipo telemarketing. Vai. O que vocês estariam? As pessoas estão respondendo. Vamos ouvir? Vamos. Bom dia, galera da Jovem Pan. Aqui é a Thalita Cage, de Brasília. Olha ela aí. Eu prometo, se eu for eleita, tirar o imposto do cigarro, da bebida, do chocolate, da ração e do sorvete. Olha aí, um sonho, hein? Peixe. Aumentou essa semana, gente. Aumentou o sorvete. É que aumentou esse imposto muito, muito. Então, tudo isso... O sorvete? O da breja também. Do chocolate, da ração, do cigarro, da bebida, bebidas destiladas, de eletrônicos. Aumentou um monte de coisa. Sorvete, eu não te garanto. Mas eu falo assim, eles aprontam lá. Em popularidade é essa, né? Eles aprontam lá e aí colocam no da gente. Gente, imposto do chocolate. Isso é tipo um país de TPM incontrolável. Você não pensa nisso, presidente. Olha, vocês querem votar nessa menina pelo visto. Brasília, para de roubar. Peraí, vamos ouvir mais. Galera, tá no sorvete. Vamos ouvir mais aqui. Vamos ouvir mais. Vamos manchar o bom dia que é o Denis da Freguesia do O. Fala, Denis. Eu gostaria de mais Uber. Mais Uber, uso de Uber tranquilo e uma semana gratuita de Uber pra todo mundo aí, ó. Nossa! Vai receber o cachê do Uber quando? Hoje mesmo? Olha, Denis, cuidado. Por enquanto, você tá arriscado a levar uma talacada na cabeça. Infelizmente. Parece que o empresário vai dar uma semana de grátis. Vamos retomar aqui o papo com o Felipe Xavier. Então, olha, manda lá. Antes de eu fazer uma pergunta pro Felipe, eu quero marcar minha posição aqui contra o carnaval. Minha posição... Acho o carnaval uma porcaria. Não se preocupe, você estará aqui trabalhando durante o carnaval, se você não gosta. Se você vê na internet, você coloca carnaval pagão, o cara que criou o carnaval, o empenador chamado Psístrato, ele falava assim, o carnaval vai durar dois meses pra eu entorpecer a consciência política das pessoas. Então, o carnaval foi criado sob o signo da manipulação. Quem disse não fui eu, foi Psístrato, o criador do carnaval pagão que durava dois meses. Bom, agora eu queria perguntar o Felipe uma coisa. Carnaval pagão, o cara que escreveu esse livro chama Irã, com H, tem na internet. Bom, Felipe, eu tenho uma perguntinha que é o seguinte, há algum tempo um psicanalista me mostrou um estudo genial, que ele nunca divulgou. Então, ele falava assim, veja as vozes dos pilotos de Fórmula 1, né? São horríveis. E ele, na análise dele, por que os caras têm aquela voz? Vou citar a frase do Nelson Rodrigues, voz de criança morta que baixa em terreiro de quimbanda. Por que os caras têm uma voz tão ruim? Dizia ele, porque os caras não fazem a muda da voz da pré-adolescência para poder defrontar com perigo o tempo todo. Pode morrer a qualquer hora. A muda é aquela fase que fica taquara rachada, assim, desafina. de falsete. Então, ele falava, o piloto de... Haja o massa que me perdoe, né? A voz dele, pior que a do Alan Prost. A do Senna não era muito boa, a do Emerson, Deus me livre. A questão é, então os caras não fazem a muda da voz para ter, digamos, a palavra da moda, um psiquismo pré-adolescente de quem encara o perigo a qualquer hora. Aí vem a pergunta, você acha que o timbre de voz tem a ver com a personalidade da pessoa? Ah, eu acho. Com certeza. Eu acho porque é a... É a constituição da pessoa, né? A voz, eu falei isso, a voz é, eu acho que é a consequência do físico dela, né? Você tem um... É uma caixa de ressonância, o corpo inteiro que funciona como um instrumento da sua voz. Não é só a garganta, né? É o tamanho do tórax, o cabeça, o formato da cabeça, o formato dos dentes, da boca. É tudo, o nariz, né? Você costuma analisar alguém a partir da voz e falar, pô, esse cara tem voz e quem vai me dar uma pernada de anão? Vou tomar coitado com ele. Ou então, essa voz é confiável. É... Eu não sei, eu não sei, é uma boa pergunta, assim, eu não... Eu não cheguei nesse grau, assim, de analisar se a pessoa é confiável ou não pela voz. Você pode criar personagens e enganar o outro. Mas tem vozes que são de personalidades, né? Você consegue sacar. Mas os fonodiólogos, eles comprovam isso, justamente, que todos... Por exemplo, a gravidez muda a voz, porque os hormônios mudam. Quando há uma grande fonodióloga aqui no Brasil que diz o seguinte, você quer ficar com a voz bonita, apaixone-se. Quando você está apaixonado, sua voz fica mais apertada. bem lembrado, o Anderson bem lembrado, o cara... Eu vou matar aquele cara... Anderson Silva. Que aquilo, é uma piada... Você deve ter um perigo também. Mas você consegue perceber pelo tom de voz se a pessoa é uma pessoa decidida, se é uma pessoa insegura. É muito decidida. Se é... Você consegue sacar a sexualidade da pessoa pelo tom de voz. De homem e de mulher. O que você acha da voz da Dilma? Já que você já tocou no tema. Eu acho que... Todo mundo sabe responder essa. O que você acha da outra voz, Daniel? Eu acho que é uma voz de... De quem... Eu não confiaria numa pessoa com aquela voz. Nessa época de Lava Jato, língua presa, pode ser pleonada. Olha aqui. Se liga nessas vozes aqui, Felipe Xavier. Extra. Manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida. Agora eu quero ver se você acha confiável essa postura e essa entonação. Fernanda Laceda, nem de gata, posa de fantasminha camarada. Mulher melão desafia a gravidade. Faz aeróbico com decotão e cinta. Solteira Fernanda faz lema e conta que mulheres apaqueram mais que homens. Bom, hein? Luana Piovani volta a responder críticas nas redes sociais. Sou gata. Quero conquistar o mundo, diz Anit em gravação interceptada pela Polícia Federal. E aí, Filipão, beleza? Opa, como é que tá você? Você aí de casa, tudo bem? Estamos aqui na Jovem Pan. Está a rádio maravilhosa. Se liga aí, onze horas, um minuto, horário de Brasil. Opa, pulou onze e dois. Jovem Pan, morre em show. Falando em gastar pouco, isso tem tudo a ver. Ai, Edgar, aquele momento sofrência pra você que voltou a trabalhar, né? Olha só essa oferta. Passagem aérea e de volta a São Paulo, Miami, a partir de mil cento e doze reais ou apenas nove meses, nove vezes, não meses, né? Nove meses de... Imagina nove meses. Nove meses viajando, vai ser mara, mas na verdade são nove vezes de cento e vinte e quatro reais. Isso mesmo, você vai pra Miami a partir de nove vezes de cento e vinte e quatro reais, mas tem que correr. A oferta é por tempo limitado e é na togoltravel.com.br. Você também pode ligar zero prestadora onze, três, um, dois, quatro, zero, dois, dez, togoltravel.com.br. Reserve você, por favor, essa viagem por mim, já que eu estou presa a esse programa, né? Pague lá, nove meses de cento e vinte e quatro, São Paulo, Miami. Vamos seguir aqui no papo com o Felipe Xavier, que está com a gente. Ele que é o homem por trás dos personagens. Por trás da cueca. Da cueca. O homem cueca na Bandeirantes, em horário agora nobre, é um desenho para adultos, diria assim. Um desenho para adultos. Essa é a primeira frase, mas quando você faz um projeto, quando você cria, faz uma nova criação, você pensa já num público, ah, vou fazer para falar com as criancinhas. Esses personagens são sempre meio sacanas, né? Voltados a um público adulto mesmo. É, porque eu acho que o trabalho que eu faço no rádio, ele tem essa característica, né? Ele tem que ser engraçado para o adulto, porque se for morno, o adulto muda de rádio, e tem que ser, na medida certa, para o pai, o adulto, não ficar constrangido de ouvir na frente da criança e ter que mudar de... Então, no rádio, eu faço... Porque a Jovem Pan é um tiro de canhão, né? Pega todos os públicos, todas as audiências no Brasil inteiro, eu tenho que fazer um humor que seja engraçado tanto para o pai quanto para o filho. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio natural que a gente... Eu comecei a fazer isso em rádio em 91 e venho fazendo até hoje. Então, é meio que... Eu não penso muito. Eu faço aquilo que eu sei que vai andar nessa linha tênue entre o que dá para falar no rádio e o que já seria censurado. E quando eu fui para a televisão, eu simplesmente levei essa característica do meu trabalho para a TV sem muito ficar pensando, assim... Lá, como é que surge? Surge primeiro... Você tem lá o roteiro, vem primeiro a animação e depois você põe a voz. Como que é por essa voz? Você tem um tempo para o rádio que você talvez possa fazer algumas pausas que no vídeo você tem que encaixar ali, né? Tem que dar o sync do... Então, é muito legal porque... É um modulador ali, né? A minha cabeça, ela sempre funcionou visualmente. Mesmo as histórias... Se você ouve as histórias do rádio, né? As histórias do Homem Cueca, se você fechar o olho, eu tenho certeza que dá para imaginar a cena. Porque eu tenho essa preocupação de fazer o sound design, né? De colocar os efeitos, colocar as trilhas e preencher todos os espaços com som para que você entre realmente no universo daquela historinha de dois minutos e você viaja. Você vai até a cena, você visualiza. Então, este visualizar, esse trabalho que é de áudio, é de rádio, mas é um trabalho visual dentro da minha cabeça, quando foi para a TV, foi muito tranquilo. Então, eu gravei as histórias, eu editei o áudio, eu entreguei o áudio pronto para o animador e o animador fez o animatic, que é o primeiro, o storyboard, depois o animatic, depois a animação, tudo com base no áudio já pronto. Porque na minha cabeça já estava pronto o que seria. Encaixou a imagem no áudio. Simplesmente encaixou. Felipe, a gente falou ontem com a Dine aqui na programação dessa liberdade que ele conquistou dentro da Globo, de poder falar mal, da própria brincar, ter humor com a própria emissora onde ele trabalha. Que tipo de conversa você tem nesse sentido? Você já falou um pouco aqui de que você dosa já naturalmente isso, porque tem que, o pai não pode se sentir constrangido de ouvir aquela piada, aquele sketch na frente do filho e tal, e tem que agradar o cara, tem que ter uma sagacidade também para pegar o adulto também. Na Bandeirantes, existe uma avaliação do conteúdo que você gera para falar, ainda mais porque você vem depois de um programa... Religioso, né? Religioso. O que também por si só... Eu venho religiosamente de segunda a sexta. eu encontro a ciência assim, porra. Enfim, mas vamos lá, você sofre algum tipo de, não vou dizer censura, mas de avaliação prévia do que você vai colocar ali? Para discutir com você? Olha, vá por aqui, aqui está um pouco. Muito pouco, porque o Fernando Sugeno, que é o diretor lá da Bandeirantes, a quem eu me reporto, e para quem eu mandei os roteiros e tal, ele conhece o meu trabalho já há muitos anos, ele é ouvinte da Jovem Pan, e ouvinte... Não, também dá lá. Também dá lá, mas da Jovem Pan. Mas ele conhece... A gente já ouve para saber o que a concorrente está... É isso mesmo. O Sugeno gosta necessariamente, eu acho que gosta, mas tudo bem. Não, o Sugeno gosta, ele acompanha o trabalho, conhece muito, e então ele já sabia aquilo que ele estava comprando, não tinha surpresa, ele conhecia muito bem o personagem do rádio. Então, eu estava em um terreno bem confortável ali, para poder fazer as historinhas do Homem Cueca, e eu não tive quase censura, assim, teve talvez uma ou duas histórias que eles falaram, putz, Felipe, esse daí está meio pesado, vamos deixar para lá. Mas teve uma história curiosa que é... Aí você fala, puta, lá vão horas e horas de trabalho perdido no estúdio. É, mas como isso foi no primeiro momento... Ah, no momento, antes de você finalizar. Na hora do roteiro, não foi tão frustrante assim, porque, puxa, eu tenho quase 800 histórias do Homem Cueca, então eu pude pegar e escolher as histórias mais legais e mais bacanas dentro de um acervo muito grande. Quantos episódios? Eu fiz 26 episódios de dois minutos, que estão passando todo dia às 10h15, quer dizer, de segunda a sexta-feira às 10h15 da noite, entre o programa religioso do Show da Fé e o Simpsons. Eu estou abrindo para o Simpsons, olha que honra, né? Pô, o Simpsons é talvez o desenho mais famoso e mais duradouro da televisão americana. Também não é para criança, mas muita criança assiste. E eu estou notando isso, que o Homem Cueca, tanto o adulto acha engraçado quanto a criança. Isso é uma surpresa para mim, mas é uma surpresa muito positiva, porque nós estamos no ar durante as férias, janeiro e fevereiro, agora que a molecada está de férias, então eles podem dormir até mais tarde e eles estão assistindo o Homem Cueca na Band e estão adorando. Então eu tenho resposta de filhos, de amigos, que falam, putz, meu filho está assistindo e morre de dar risada. Fala, Elin. Nós temos aqui na nossa bancada um crítico fervoroso do politicamente correto que é o Tonholli. E eu queria te perguntar se dá para fazer humor, se isso é uma preocupação sua de fazer humor sem ser necessariamente racista, misógino ou homofóbico hoje no Brasil. Isso é uma preocupação tua, quer dizer, fazer um humor que você não precisa usar esse tipo de coisa no seu humor? Não, não é uma preocupação minha. Eu me sinto bem à vontade, assim, até aqui na Jovem Pan eu mando as historinhas prontas, assim, porque eu trabalho já há tanto tempo nesse universo que eu sei até onde dá para ir. Desde o começo eu aprendi que você tem algumas regras para você fazer humor sem se dar mal. Então, assim, o meu humor eu faço não porque eu não quero ser criticado e tal, mas na verdade para não ter aborrecimento. Então, assim, se eu vou criticar alguém, eu sei que eu posso criticar, mas eu não posso caluniar. Eu posso zoar, mas eu não posso dizer uma mentira da pessoa, porque daí eu vou ser processado. Então, essa coisa funciona na minha cabeça tão automaticamente há tantos anos que eu zoo a Dilma, eu zoo... O Brasil está zoável, está altamente zoável. Nossa, muito zoável. O Tonoli tem aqui uma informação, trouxe para a gente essa pesquisa, Tonoli, queria até usar como base para a gente passar a bola para o Filipe Xavier de que em cada 10 brasileiros, 8 deles apoiam a Operação Lava Jato. Olha, é uma pesquisa que foi divulgada pela Federação Nacional dos Policiais Federais foi feita pelo Instituto Ipsos. 8 a cada 10 brasileiros apoiam a Operação Lava Jato, foram ouvidas 1.200 pessoas e desses 8 dos 10, eles falam que a Operação Lava Jato tem que chegar até o fim, mesmo que isso custe a instabilidade política do país. Agora, quero fazer a anteci... Faça isso a antecipação da próxima nota do Instituto Lula, que deve ser a seguinte. o Luciano Huck vive reformando a casa dos outros e ninguém fala nada. Já falaram. A defesa, a melhor defesa é o ataque. Outro dia me falaram uma boa. Deixa eu fazer uma aparência aqui. Mas peraí, Zé, eu acho que assim, essa aprovação, obviamente, que vem espelhada nessa pesquisa aí, me parece uma coisa óbvia, que todo mundo quer que apure qualquer tipo de operação que vise buscar uma transparência, que vise buscar o cumprimento das leis, que vise punir quem incorreu em crimes. Enfim, eu acho que todo mundo é favorável a qualquer ação que siga nesse sentido. Edgar, o Tonholli falou aí do Construindo Minha Casa, Nosso Lar, Nosso Lar não, Lado Ocelar, enfim, todos esses quadros de reforma e tem CPIs nos programas porque já viram que muitas vezes o cara pede lá 30 tijolos, usa dois na reforma e o restante vai para alguma outra reforma. É fato, já fizeram essas investigações. Mesmo as emissoras? É, já fizeram. Mas são privadas. São privadas, tem. Então a Globo, a SPT, todas essas emissoras ficam muito no pé ali porque tem uns desvios acontecendo já há alguns dias. Que bichulé com o treu. E aí, Felipe, no humor, quer dizer, dá para você buscar nesses personagens públicos que estão em evidência por bons e maus motivos na imprensa e fazer disso o humor e traduzir para o teu trabalho? Dá. É piada pesada, pô. Dá, é... É piada pronta. É piada pronta, mas você tem que tomar cuidado para não caluniar, né? É isso que eu falo, você não pode dizer uma... botar como verdade uma coisa que não é verdade ou não foi provada porque o humor, tudo bem, você está dentro de uma licença poética de fazer piada e tal, que você tem uma flexibilidade maior do que um jornalista falar, afirmar uma coisa. Quando um humorista fala uma coisa, entende-se que aquilo é uma piada, mas mesmo assim, dentro de uma piada, se você falar, é... Ah, o fulano é ladrão, aí é um problema. Então, você tem que tomar cuidado com certas... Tem jeitos de você brincar e dizer... É. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Neymar, né? O Neymar está tendo problemas para justificar os seus... É, foi denunciado ontem à tarde pelo Ministério Público Federal. Então, mas então, ele foi denunciado, daí você afirmar que o Neymar sonegou, não foi provado que ele sonegou. Então, você não pode dizer, ah, o Neymar sonega imposto. Se você fala isso, você está caluniando e você pode tomar um processo. Mas você pode ter um jogador cabelo de cacatua sonegador. Então, pode, mas aí o que eu faço, por exemplo? Eu fiz uma história que o Neymar liga para a cigana catita para falar que, pô, ele está sendo processado ou tal, porque estão acusando ele de ter, de não ter pago os impostos de direito e tal. Então, aí, você coloca dessa situação, eu estou sendo processado, o que que eu faço? Daí a cigana catita fala, ei, lindinho, relaxa, até porque se você for preso, você pode pedir para ser preso no mesmo presídio que está o goleiro Bruno, porque daí um bom goleiro e um bom atacante já é meio time. Aí vocês vão poder jogar, ganhar os campeonatos inter-presídios, vocês vão poder ficar concentrado muito tempo, os dois lá. tem uma patrulha em cima de você, outro dia, me perguntei no Twitter uma coisa tão inocente, eu tenho uma questão sobre MPB, que é Caetana ou Betânio? Puta, o que me foi xingado? Pô, não dá para ter um mínimo de humor, ironia, nada, tem uma patrulha terrível, e você fazer uma piada não quer dizer ser homofóbico, racista, etc. Eu acho que é você ser homofóbico ou racista, é você obstar o caminho de alguém para conseguir algo, porque a pessoa é de outra tribo. Agora, o que a gente tem lutado aqui é o seguinte, querem acabar até com o sarcasmo, que é da onde o humor tira a sua grande vertente, você concorda ou não? Eu concordo, tem uma galera que fica pegando no pé, são chatos, mas esses chatos não têm razão, eles estão simplesmente enchendo o saco. outro dia eu fui chamado a depor na delegacia, porque uma dublagem de uma animação que eu fiz para a MTV, chamada Família do Zaralho, alguém na sua casa assistindo entendeu que tinha um contexto lá de uma piada que ele achou que era uma coisa ligada a uma piada racista ou coisa assim, quer dizer, uma pessoa em casa assistiu, entendeu errado, mandou uma cartinha para o Ministério Público, o Ministério Público aí toma as providências, fala com a... passa para a delegacia de crimes raciais, aí a delegada tem que fazer uma... chamar para depor, né? para você ir lá, não é depor, você fazer um... você falar qual é o... e aí eles chamam... você está envolvido no crime, você está esclarecimentos. e aí você tem que contratar um advogado, criminalista, gastar um dinheiro para provar que você não fez nada de errado, que a pessoa estava enganada, que a pessoa... então aí contrata-se... Não, não, já acabou, porque não tinha o menor sentido, mas tem que contratar um perito, o perito tem que assistir o episódio, você tem que mandar o roteiro do episódio, o episódio, fazer tudo isso daí, a pessoa transcrever, e aí ela analisar e falar, não, realmente, não tem nada a ver, a pessoa está totalmente equivocada, não faz sentido nenhum. O Maltz Python iria para a cadeia no Brasil, não iria? Iria para a cadeia. E eu... e eu... eu tive essa... essa experiência desagradável, porque uma pessoa, meu... entendeu errado e precipitadamente mandou a cartinha para o Ministério Público. Então isso pode acontecer, isso acontece. No Brasil tem acontecido uma frequência maior, eu acho, porque houve um ano, dois anos, sei lá quantos anos atrás, três anos, um surto de ah, o politicamente incorreto está passando dos limites, com comentários de humoristas que fizeram comentários infelizes na TV e coisas desse tipo, e aí gerou-se essa coisa, ah, temos o... esta ferramenta agora de protestar e reclamar com o Ministério Público, o Ministério Público dá uma enquadrada nessa gente. Mas aí, eu acho que cabe também você olhar o histórico da pessoa, né? Eu, pô, eu trabalho em rádio desde 1991, eu nunca tive, nunca fui processado, nunca. Então, ao longo da minha história longa, eu sou conhecido, né? As pessoas conhecem o meu trabalho, Sobrinhos do Ataíde, Chuchu Beleza, todos os personagens que eu fiz e tal, não tem nenhuma característica de piadas racistas, de piadas homofóbicas, nem de nada. Então, eu acho que vale a pena você, quando você tiver, se sentir ofendido, antes de você pegar o telefone ou mandar um e-mail para o Ministério Público e sair atacando, você olhar, quem é esse humorista? O que ele pensa? Qual é o histórico dele? Será que eu entendi direito essa piada? Deixa eu ouvir de novo para ver se o cara falou isso mesmo e qual é o contexto em que aquela piada foi dita para antes de você tomar uma medida dessas. Porque uma medida dessas às vezes irresponsável, você pode fazer com que a pessoa que está lá, que é um trabalhador, que eu sou um trabalhador, eu faço humor, as pessoas acham que o humor é você chegar no rádio e fala um monte de bobagem da sua cabeça. Não, pô, eu fico em casa, no escritório, trabalhando, escrevendo aquilo que eu faço, eu gravo, edito, põe no ar. Então existe um trabalho, você vê se a pessoa é séria, quem é essa pessoa? Essa pessoa está trabalhando e aí, antes de você tomar essa medida irresponsável que vai custar dinheiro. Uma brincadeira dessa com a MTV custou 20 mil reais, por exemplo, de advogados e custos de tudo. Eu vou contar quem na verdade é o que quiser. É a obra do cara que mandou a carta. Não, isso acontece, você se ferra, você vai ter que provar, porque no Brasil é isso, qualquer um pode acusar qualquer pessoa de qualquer coisa a qualquer tempo, você está no seu direito. Eu posso vir aqui e falar, ah, o Edgar falou não sei o que, eu vou no Ministério Público, entendeu? Você, Edgar, vai ter que pegar, contratar um advogado, o Jovem Pan vai ter que ir lá se manifestar. Aí você paga os mesmos horários se você perder, não tem essa, essa meio que isso, né? Bom, nesse caso não, quando é denúncia. Tem um mínimo ali que você já vai ter que morrer com ele, vai ter que gastar pra ele. Esse é o lado ruim, vamos dizer, de fazer. Esse aqui é Felipe Xavier mostrando quem é esse cara, né? Bate papo aqui no Morning Show, Felipe, agora a gente vai conferir com o nosso camarada Vinícius Moura o que acontece no Big Brother Brasil, porque agora estamos frente a frente com o grande irmão brasileiro. E aí Vinícius? Tudo bem Edgar? Oi Zé. Muita polêmica também no Big Brother, hein? Você que acompanha aquilo lá, né? O Zé falou que a polêmica gera o interesse num primeiro instante, depois vai o telespectador vai percebendo. Polêmica por verdadeira. Isso, vai percebendo e não vai mais grudando, não vai mais pegando aquilo lá. O que que tá acontecendo lá? Ontem nós tivemos um verdadeiro paredaço, né? Entre o Laércio e a Ana Paula, eles que monopolizaram aí todas as atenções da casa nessa semana. E fora da casa também, né? E fora da casa também. Vários debates nas redes sociais. Exatamente. Vamos entender a história. A Ana Paula pegou uma antipatia pelo Laércio, primeiramente por questões de higiene e depois a coisa foi ficando mais séria. É, a coisa foi ficando mais séria. Ele não usa cueca. Ele limpava até o ápice da briga entre os dois, que foi na última festa, quando ela se incomodou com alguns olhares e alguns gestos do Laércio e depois ficou revoltada porque ele estava dormindo de cueca no mesmo quarto onde ela dormia. Teve gente que ficou do lado dela, teve gente que ficou contra ela, teve gente que falou que se fosse o Renan, né? Que é o sarado lá, que se estivesse de cueca ela não ia se incomodar. Enfim, teve gente que defendeu. Só que durante esse barraco, a Ana Paula acusou o Laércio de pedófilo. Porque ele mesmo já falou na casa que namora uma menina de 19 anos e que já ficou com uma de 17. Essa aí é a cena pra quem tá vendo pela internet. Da briga, da briga. Ela acordando ele revoltada porque ele tava dormindo de cueca no mesmo quarto. Essa barba é barba de mania como o parque da Mônica, meu. A barba azul, a barba azul. É bom a gente deixar claro aqui, Edgar, eu ouvi alguns especialistas, advogados, pedofilia, né? O crime da pedofilia é quando existe uma relação sexual com menores de 14 anos. É, e a pedofilia é considerada uma doença, né? Exatamente. Com o maior de 14 anos não é crime desde, claro, esse relacionamento seja aí da vontade de ambos. Mas ela interpretou dessa maneira, acusou ele de pedofilia e o público aqui fora, principalmente pelas redes sociais, fizeram essa discussão quase um tribunal, né? Virou um júri. A vida do Laércio foi vasculhada, as pessoas entraram nas redes sociais dele pra descobrir alguma coisa e assim como tudo na internet, Edgar, algumas coisas eram verdades, outras não, só que as pessoas saem compartilhando tudo de acordo com os interesses delas, né? Ganhar as de verdade e proporções astronômicas. Exatamente, né? Como tudo que acontece na internet hoje em dia. E aí os dois caíram juntamente no paredão e como o Bial disse, né? Coloque duas pessoas em rota de colisão e deixe na mão do público o poder da decisão. O público decidiu eliminar o Laércio com 54% até que foi acirrada a disputa. Foi bem acirrado, o Bial disse que a votação aí passou dos 20 milhões de votos e aí depois do anúncio a Ana Paula reagiu assim. O começou! Vai ser a maior justiça de todos os agora eu quero ver! A maior justiça que vai acontecer aqui. Ela é tipo uma Narcisa Tamborideira. O jogo começou! O jogo começou. O jogo começou e ela diz isso... As pessoas insuportáveis estavam no paredão. Gente, só tem insuportáveis. Essa é a dinâmica do Big Brother. Três pessoas, hein? Exatamente, porque as pessoas na casa que estavam... Três pessoas insuportáveis. As pessoas que estavam contra ela na casa diziam que o público ia fazer justiça ao tirar ela. o público acabou tirando o Laércio. Por isso que ela diz o jogo começou. Agora o Laércio também depois se pronunciou sobre o que ele pensa da Ana Paula. Ela deu um tiro no pé pra ela mesmo porque ela é uma pessoa muito charmosa. Ela tem um carisma, ela tem uma elegância, ela tem um andar que eu aprecio muito e é uma pessoa muito esclarecida. Tem um andar. Ela passa a segurança, tudo. Mas na verdade é uma boa vivã, não teve que lutar pelas coisas. Então talvez isso tenha... ela achava no poder de, digamos assim, de julgar as pessoas e emitir aquele juízo de valor da forma como ela fez. Esse é o acusado de pedofilo? É o acusado. Ela tem um engatinhado. É um andar. É um andar. É uma temperatura. Ele é ruim, ele manda mal toda vez, ele fala uma coisa que não é pra falar. Desde o primeiro paredão, ele entregou o jogo. Eu acho que é isso. As caras tinham armado o voto, ele manda mal no discurso. Ele me lembrou. Acima de todas as acusações que foram feitas contra ele, ele é um cara estranho. Acima de tudo, ele é um cara estranho. A barba azul talvez seja o menos estranho. Não, o julgamento foi o que eles fizeram lá dentro. Vou julgar você ser estranho por essa cicatriz aí na testa. Não, que é isso. Não é nem o Harry Potter. Ele não sabe, a aparência não fala nada. Mas quando ele vai falar, ele se enrola. Isso é fato. E acho que talvez por isso ele tenha acabado saído. Eu queria saber como foi o discurso, a poesia. que eu amo, do Biago. Em homenagem ao Elie Benado. Ele tá gravado agora, agora ele grava antes. Ah, é? Porque antes ele fazia ao vivo, agora é gravado, sonorizado. A primeira parte é sonorizada, ele em mente ao vivo. Barba ruiva, barba de prata, barba grisalha. Você sabe como ele é que eu digo. A barba, ó barba. A Maria Prata, o casamento, né? O barba azul. Você é de ouro, você é de bronze. Não, gente, peraí. Agora acabou, acabou. Vem Maria Prata, vamos casar aqui fora da casa. Ai, que horror. Acabou, acabou, pessoal. É o negócio seguinte, o programa estourou o horário, eu queria dizer o seguinte, o Homem Cueca, de segunda a sexta-feira, Felipe Xavier, com seus personagens ali na Band, às 10h15, é isso? 10h15, mas é rapidinho, são dois minutos, se você ligar às 10h17, já acabou. Tem que ser às 10h15. E isso é uma piada pra ontem também, aí você sabe, né? Não atrasa, porque olha... Não, não atrasa, é realmente, é rigoroso ali, 10h15, você pode ligar às 10h14 da noite, e esperar um minuto de show da fé pra terminar, e aí você assiste os dois minutinhos, depois você pega os Simpsons. Aí. Né? No aquecimento pro Simpsons, pra entregar pro Simpsons. Abrindo para os Simpsons. É como se fosse uma banda de rock abrindo para os Stones. Eu me sinto assim, né? Felipe, obrigado, boa sorte pra você, viu? Felipe Xavier com a gente aqui no Morning Show. Valeu, Felipe. Obrigado. Agora, ó, acabou. Vamos lá com o ganhador, o Denis, da Freguesia do Ó. É o punk da periferia. O Denis ligou pra cá, participou, interagiu com a gente, pediu, prometeu, na verdade, Uber grátis pra todo mundo por uma semana, e levou a nossa canequinha e a nossa camiseta aqui no Morning Show. Obrigado a todo mundo que participou e interagiu com a gente nessa quarta-feira. Acabou. Tchau, Paulinha. Tchau. Falou, Zé Armando. Falou, até amanhã. Tchau, Helen. Tchau, tchau. Falou, Tonioli. O que é Triplex. Triplex, é isso aí. Amanhã a gente volta a partir das 10 aqui na Rede Jovem Pan. Obrigado a você que esteve com a gente até agora. Tchau. Morning Show.